Série de Halo pode sair em breve, curta baseado em Far Cry, DLC de Call of Duty e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Atenção maruxos, que Sea of Thieves ganhou mais um trailer para mostrar o que os aguarda pelas Marios de Aventura. O vídeo mostra as opções de customização para os personagens e navios, dando mais detalhes sobre o que poderá ser feito para dar um pouco mais de estilo e diferenciação aos personagens na hora da sua jogatina. Fiquem atentos maruxos, que Sea of Thieves lança no dia 20 desse mês. Fãs da franquia crossover de Final Fantasy com Disney segurem a emoção que Kingdom Hearts Orchestra World Tour vai pisar por terras tupiniquins ainda esse ano. A orquestra anunciou que fará alguns shows divulgando datas e locais que você pode conferir no site na descrição desse vídeo e já deixa anotado aí que para o Brasil será em São Paulo nos dias 8 e 9 de setembro no Teatro Bradesco. Os ingressos terão suas vendas iniciadas em 13 de março, ainda sem preço divulgado. Dá tempo de guardar as moedas para ir nesse show para quem é fã de Kingdom Hearts, não é mesmo? Fãs de Bethesda, fiquem atentos que o estúdio já confirmou sua conferência pré-E3 de 2018. A empresa informou que ela irá rolar no dia 10 de junho, domingo às 10h30, pelo horário de Brasília, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Será um evento à parte que irá tratar dos novos anúncios mais quentinhos, apesar de ainda não confirmar o endereço ou informações de registro. O estúdio garantiu que os fãs presentes poderão participar da festa e que estão preparando algo bem especial para o evento. É intrigante no mínimo. O que acham que a Bethesda irá anunciar nesse evento, hein? Comentem aí as suas teorias. E o hype para Detroit Become Human só aumenta ainda mais com os trailers que nos matam de ansiedade. Dessa vez trata-se de um vídeo mais dramático, mostrando os três protagonistas jogáveis, que, como já sabem, passam a criar sentimentos e questionarem sobre o mundo em que existem. Ou o questionamento seria o mundo em que vivem, talvez. Detroit Become Human parece estar pronto para nos fazer questionar muito sobre a ética e a moral humana. Ou não. Se lembram que estava para sair uma série de Halo produzida por Steven Spielberg? Pois então, parece que ela está mais próxima de sair do que a gente imaginava. De acordo com a Production Weekly, a série começará suas filmagens no segundo semestre desse ano de 2018. Porém, o Showtime, que é o dono do projeto, não mencionou nada a respeito. Enquanto não há confirmações oficiais, devem tudo como boatos, beleza? Mas estaria mesmo tão perto de sair dessa série? E o mais importante, será que ela é boa? Fica aí o questionamento. Far Cry 5 está bem próximo de ser lançado, mas é bom que você saiba, meu caro padawan ansioso e voraz, que você poderá matar um pouco da curiosidade sobre a trama com um curta-metragem inspirado no game. Trata-se de Inside the Edens Gate, vídeo divulgado pela Ubisoft como o primeiro teaser curta que se passa em torno de um grupo atraído para Hope County pelos rumores dos fanáticos religiosos, que vão investigar os tais acontecimentos estranhos do local. Para os ansiosos de plantão, Inside Edens Gate lança em 5 de março na Amazon Prime. Quem mais está curioso sobre essa trama de fanáticos religiosos, hein? Soldados presentes são nas tropas que a Resistência chegou. O primeiro pacote de DLC de Call of Duty World War 2, a Resistência, agora adicionará três novos mapas, uma nova missão no modo guerra, o capítulo A Margem Sombria, para você chutar mais bundas nas listas zumbis, além de que você poderá lutar em lugares icônicos da Segunda Guerra, como Paris e Praga. Imperdível para quem adora um shooter e histórias de Segunda Guerra. Bora reviver o seu soldado interior? Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.